Nesta terça-feira, dia 31, recebi em meu gabinete o Sr. Marco Antônio Heredita Viveiros, ex-companheiro da Sra. Maria da Penha Maia Fernandes, vítima conhecida do famoso caso Maria da Penha, que originou toda a comoção que culminou na aprovação da subsequente sanção da Lei Federal 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha. Por volta das 14 horas, sem agendamento prévio, o Sr. Marco Antônio chegou ao meu gabinete após ter visitado outros colegas parlamentares na Assembleia Legislativa. Como de praxe, sem agendamento prévio e sem saber de sua vinda a Alesc, o recebi, que então veio a se apresentar e solicitar a minha atenção por alguns minutos. Ouvi juntamente com alguns assessores o que o Sr. Marco tinha a nos dizer, recebi um exemplar do seu livro e, a pedido, registrei o momento publicando nas redes sociais mais tarde, como faço com todos aqueles que visitam o meu gabinete, a fim de cumprir com os ideais de transparência que norteiam a minha atuação na Assembleia Legislativa. A nós foi apresentada uma versão dos fatos acompanhada de documentação do próprio processo que supostamente comprovaria a narrativa do Sr. Marco. Intrigou a mim e a minha equipe, especialmente em razão do momento em que tudo era trazido ao nosso conhecimento, já há décadas do ocorrido, e por se tratar de uma versão completamente oposta aos fatos julgados nos autos. Entretanto, deixo claro que ouvir a versão do Sr. Marco não significa que corroboro com a fala apresentada, tampouco que me compadeço das consequências que o atingiram após o trâmite regular das ações judiciais envolvendo o caso, visto que o processo tramitou regularmente com direito à ampla defesa e contraditório, e ainda assim resultou na sua condenação. Nunca fui contra a Lei Maria da Penha e, de forma alguma, o fato de receber inesperadamente o indivíduo responsável pelo crime significa que sou contrário, de alguma forma, à Lei Federal 11.340 e seus efeitos. Permaneço firme e alinhado às minhas convicções e estou com a consciência tranquila. Aqueles que alegam que estou ridicularizando o combate à violência contra a mulher, convido a conhecer minha atuação no Parlamento catarinense e as proposições que tenho tramitando na Casa no sentido de defesa de mulheres e crianças. E esclareço, por fim, que as insinuações e ameaças direcionadas a mim e a minha família serão direcionadas ao Poder Judiciário para que sejam tomadas as medidas cabíveis.